Um violento acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta modelo Honda Bros e um veículo modelo Jeep Compass foi registrado no cruzamento da Rua Corumbiara com a Avenida Niterói, no bairro Olímpico, em Rolim de Moura. O piloto e o carona da motocicleta sofreram ferimentos graves e foram socorridos pelo corpo de bombeiros até a unidade de pronto-atendimento, a UPA. Infelizmente, ambos vieram a óbito. O condutor do Jeep Compass ficou no local do acidente. Ele seguia pela Rua Corumbiara, sentido bairro Nova Morada, quando colidiu com a moto no cruzamento com a Avenida Niterói. O impacto foi tão severo que os dois ocupantes da motocicleta foram arremessados ao chão e a moto foi parar na calçada, derrubando parte do muro de uma residência próxima. Uma caixa de som que estava sendo transportada na motocicleta ficou completamente destruída. A polícia militar e a perícia técnica foram acionadas para investigar as circunstâncias do acidente. As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas. Uma moradora do bairro conversou com a nossa equipe a respeito da sinalização local. Ah, eu acho que aqui está muito feio, porque não tem placa, não tem placa nem na preferencial, nem nenhuma, né, na verdade. E onde tem placa, tem muitas árvores, tamplão as placas, né. A rua que eu moro mesmo não tem placa em nenhum lugar, então é bem perigoso, né. A gente se preocupa bastante com essa situação. A gente se preocupa bastante com essa situação.